Bilma está perguntando qual a quantidade destruzada a ave deve comer em um dia. Então vamos lá. Olha, eu vou passar de cabeça, a gente preparou uma tabelinha, mas eu não sei como pôr essa tabelinha no Instagram. Então vai ser oral mesmo, tá bom? Eu vou começar pelas aves, vou começar das maiores para as menores, né? Vamos inverter dessa vez. Bom, uma arara canindé, que é a nossa arara azul e amarela, que é a arara que a gente mais vê em ambiente doméstico, ela pesa em média um quilo, né? Uma arara canindé consome em média 60 a 70 gramas de alimento por dia, né? Então isso dá mais ou menos aí 1,8 kg a 2 kg por mês de alimento, né? Se você pensar que são 60 gramas por dia, é uma pequena quantidade. Se você for colocar num comedor, coloque para dois dias, né? Como a gente estava dizendo no começo. Uma amazona estiva tem um peso muito variável, né? Existem, perdão, existem amazona estiva pequenos, que chegam a pesar 300 gramas, e tem amazona estiva grande, que chega a pesar 500 gramas. Então é uma espécie que tem uma variabilidade bastante grande. A gente estima na média que um amazona estiva pese aí 400 gramas. Então a gente estima que um amazona estiva consuma em média 30 gramas por dia de alimento estrusado. Isso vai dar mais ou menos 900 gramas por mês. 30 gramas é mais ou menos um copinho, 3 quartos de um copinho desses de requeijão, né? Eu estou tentando dar uma estimativa em volume porque muita gente não tem balança, né? E é muito importante lembrar que uma ave que come, por exemplo, 30 gramas de estrusado, estrusado, provavelmente vai comer aí de 15 a 20% a mais por dia de sementes. Então o estrusado, além de ser mais saudável, como ele não tem casca, ele é 100% aproveitável, o consumo é menor, né? Então para uma arara carindé eu diria que são 60 gramas por dia, para um papagaio, na média, nós estamos falando aí em 30 gramas por dia, né? Aí nós vamos descer para as jandaias, né? Jandaias também é um grupo grande, tem aquela aratinga Leucoftalmus, né? Que o pessoal chama aqui no interior de São Paulo de baitaca, né? Maritaca toda verde, né? Que é um pouco maior e tem a nossa jandaia verdadeira aí, que seria uma jandaia média. Uma jandaia verdadeira, Adina, pesa em média uns 130 gramas. E é uma ave que provavelmente vai comer por dia umas 12 gramas. Então, eu estou falando de cabeça, eu acho que são duas colheres de sopa de ração, é bem pouca coisa uma jandaia come, né? Não dá nem 150 gramas, não dá sim. Vão dar quase 400 gramas por mês, né? Aí você tem, por exemplo, calopsita. Tem bastante gente que tem calopsita no teu grupo, não tem? Tem. Então, uma calopsita pesa em média 100 gramas. O que significa isso, pessoal? Significa um peso estimado mediano. Tem calopsitas de 90 gramas e tem calopsitas de 110, 115 gramas. Na média, uma calopsita pesa 100 gramas. Na média, uma calopsita come 7 gramas e meia de ração extrusada por mês. Se comer calopsita natural, danotrópica, por exemplo, né? Então, nós estamos falando aí de um consumo de 300, né? Mas 225, 230 gramas por mês. 7 gramas é basicamente, são duas colheres de sobremesa por dia. É muito pouco, né? Então, lembrar que as aves comem pouca ração. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas é preciso economizar a ração muito cara. O maior gasto da ração extrusada está no desperdício e não no consumo. Por isso que no começo desse nosso bate-papo aqui, eu fiquei repetindo algumas vezes a importância de usar um comedouro grande com parede lateral alta e só colocar a parte baixa de alimento. Porque você acaba com o desperdício e passa a ter um custo-benefício muito melhor, né? Agora, nós temos gente que tem agapornis, né? Agapornis pesa em média aí 47, 50 gramas. É um animal que vai comer em média aí 5 gramas por dia. Vai comer 150 gramas por mês, né? E finalmente um periquito australiano que pesa em média 35 gramas e que come em média aí 4 gramas, 4 gramas e pouquinho por dia. Vamos ver.